de investimento na instituição. Desde o primeiro momento, que foi apresentado no Conselho Deliberativo do Botafogo, já constava o plano da Arena. Ele foi se modificando muito, até pela viabilidade econômica que ele foi se demonstrando. Então, houve uma ampliação do que seria inicialmente a Arena, mas sempre o objetivo foi alavancar, mudar e ter novas receitas para conseguir subsistir e competir com os outros clubes de igualdade. Desde o momento zero, sempre eu falei, eu estava hospedado no Hotel Mont Blanc, quando eu vi o estádio, vi a localização do estádio e foi dali que começou uma aproximação que depois o Barisa nos aproximou com a diretoria, etc., e que teve todo, mas desde o início, olhando lá de cima, a possibilidade do que nós fizemos no Murumbi e depois do que o Palmeiras fez no Allianz de forma mais concreta. Então, vamos lá, vamos lá.